Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Maria Amélia. Hoje eu quero mostrar para vocês como eu faço as minhas mudas de rosa. Essas mudas de rosa que eu estou fazendo aqui, eu aprendi aproveitando os galhos quando eu faço as podas. Muitas vezes a gente vai podar e tem muitas mudas boas que a gente pode estar replantando. Então é importante você estar plantando porque muitas vezes a sua rosa pode morrer. E você às vezes tem uma cor que é difícil de você encontrar e aí você planta os galhinhos e faz uma nova muda e planta em outro local. Então aqui é o seguinte, aqui eu cortei as mudas, essa aqui é uma rosa lilás com vários galhos. Eu já fiz essa experiência e estou mostrando para vocês. Aqui é uma rosa branca que eu também podei e plantei aqui. Aqui são duas mudas que estão aqui. Aqui eu faço assim, eu faço uma cava, cava aqui, faço um buraquinho e jogo água e abro para colocar as mudas. Aqui estão as mudas que eu fiz assim. Essa aqui é uma que eu trouxe de Goiânia e plantei aqui. Essa aqui não pegou, às vezes algumas não pegam. Umas brotam mais rápido, outras demoram um pouco mais. Mas aqui tem umas, aqui é uma mini rosa branquinha, já eu plantei há poucos meses. Ela já está com florzinha, era um galho grande e eu peguei, abri a terra e coloquei aqui. Então tem uma, essa aqui duas, três, também já está com florzinha. E com essa outra aqui, quatro, são cinco? Uma, duas, três, quatro. Aqui pegou cinco e aqui já é uma outra muda de rosa. Essa aqui pegou mais pouco, mas também eu coloquei uns galhos bem grandes e pegou. Essa aqui já é outra, que é outra, pegou cinco essa aqui. Então vamos lá plantar. Aqui é um local próximo às bananeiras e fica embaixo de um pé de seriguela. Seriguela é essa plantinha aqui. Essa planta não, é uma árvore que dá esse fruto. Então aqui é um local que é uma terra assim um pouco com areia, com esterco de gado. E aqui é só você pegar, já preparei as mudas, como eu mostrei para vocês. Aqui estão elas, aqui. Aí eu vou colocar elas aqui. Se você tiver babosa, você pode colocar também aqui, ó, aonde foi cortado, né? É bom para enraizar, elas gostam que colocam, porque isso aqui é igual um remedinho que coloca numa ferida ou num corte, né? Porque eu fiz o corte, então aqui vai ajudar a planta a pegar. Aí aqui, agora eu vou juntar mais terra aqui. Eu joguei um pouco de água, porque esses dias não choveu o suficiente para molhar a terra. Aí você aperta e vai colocando as outras aqui, ó. Tem que apertar para poder ela ficar firme na terra, para não ficar balançando, para ela enraizar. Essas mudas aqui são umas mudas que estão muito boas. Eu achei ruim cortar e jogar fora. Falei, ah, vou fazer, porque é uma flor, uma flor, uma rosa que dá muitas rosas. E é uma rosa, assim, que dura bastante. Aí eu planto. E se pegar uma já é lucro, se não pegar eu tentei, mas é provável que vai pegar mais da metade. Aqui se tiver pouca terra, daí tem que jogar mais para firmar. Para poder ela ficar firme e não ficar balançando. Aqui ainda sobrou uma, vou enfiar ela aqui também. Aqui eu deixo só um pouquinho de folha, às vezes fica sem folha, corto um pouquinho. Aí também tirei um pouco das mudas que eram mais finas e coloco nessa garrafinha para enraizar. É também ótimo, elas enraizam e depois é só plantar. Aqui também, para enraizar na água, você tem que estar observando. Se você ver que alguma delas não está indo bem, você pode retirar, você pode trocar água também de vez em quando. E deixar no local de claridade que ela enraiza e vai crescendo. Depois é só passar para a terra. Aqui, como eu disse, que nós não estamos nos dias que não está chovendo, a terra está um pouco úmida, mas tem que estar jogando água. Aí aqui eu já vou colocar um pouquinho de água. Aqui na chácara. Então as coisas aqui são muito simples. Aqui eu coloco elas aqui e vou embora para a Goiânia e passo 15 dias, às vezes uma semana e às vezes até mais. Aí quando eu volto já vejo se elas brotaram ou não. Aí eu vou fazer mais um outro vídeo mostrando o resultado dessas plantinhas que eu estou fazendo, essas mudas de rosa. Como eu disse, as micas já pegaram, isso aqui vocês podem fazer no quintal de casa, debaixo de uma árvore, na sombra. Aqui tomo solzinho da tarde e também um pouco de sol pela manhã, que elas gostam. Então espero que vocês gostem do vídeo. E muito obrigada, desculpe por não ter enviado o vídeo essa semana, porque estou aqui na chácara com muito trabalho. E hoje deu esse tempinho, eu vou fazer um vídeo para mostrar para minhas amigas. Um beijo para todas as minhas amigas que adoram as rosas. Boa sorte, espero que vocês também tenham sorte com suas roseiras. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se você gostou, dê um joinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.